Meus amores, não é sobre voltar ou não as aulas, e sim conversarmos um pouquinho sobre o como cada criança está se sentindo e comportando emocionalmente, nesse possível retorno aí. A nossa super Nana, que é especialista em movimentos familiares e também coach educacional, vai nos ajudar hoje. Tudo bem, Naninha? Tudo bem, você? Bem, graças a Deus, prazer sempre te receber aqui. Nana, os pais estão cansados, querendo esse retorno das aulas das crianças, né? Agora, o que a gente deve prestar atenção, Nana, caso seja essa mesma vontade dos pais de voltar às aulas? Fer, num primeiro momento, é importante que a gente lembre sempre dos cuidados que a Vigilância Sanitária, que a Organização Mundial de Saúde está preparando. Então, que a escola esteja de acordo com todas essas normativas, com todas essas regras, com todas essas situações que são aí nacionais. O que nós percebemos? Existem dois polos, né? Dos pais que querem voltar às aulas e também dos pais que querem manter seus filhos em casa. Não é esse o questionamento, sabe, Fer? Mas é de nós percebermos como está essa criança e esse adolescente após esse tempo de distanciamento social, dos amigos, do ambiente de aprendizagem. Acho que isso é o mais importante. Não é estar num time nem no outro, né? Mas a questão é perceber assim, nós podemos observar, Fer, assim, tem muitos pontos positivos ter ficado esse tempo todo em casa? Claro que teve, né? Muitas crianças não sentiam a presença dos pais há quanto tempo? É verdade. Houve aquela possibilidade de um envolvimento melhor dentro de casa, houve a possibilidade de dormir até mais tarde, houve a possibilidade ali de um reencontro. Mas por outro lado, infelizmente, aconteceram muitas também desestruturas familiares, né? Muitos casais acabaram aí se separando, houve todo esse problema emocional para os filhos, houve um desgaste no sentido de assistir às aulas no mesmo ambiente em que os pais estavam fazendo home office. Houve aquela situação de irmãos, briga de irmãos, fica com quem, não fica com quem. Não podemos esquecer que em muitas famílias houve o luto, teve perda de pessoas e a gente não pode esquecer que as crianças e os adolescentes, eles têm voz. Como que eles estão se sentindo para esse retorno? Então, o que eu gostaria hoje da gente refletir é exatamente isso. Você já parou para perceber qual é o filho que você vai estar entregando nessa volta às aulas? E nessa volta às aulas, nessa possível volta às aulas, de quem é papel fundamental nesse possível retorno, Nana? Dos pais ou dos educadores? Fer, é uma linha tão tênue que nós precisamos tomar um cuidado, né? Porque às vezes no âmbito do estresse, de acordo com o que passou esse ano aí na sua casa, você pode querer assim, literalmente soltar esse filho para a escola e deixar que lá aconteça o que for para acontecer. Mas nós precisamos ter esse cuidado. A escola, em contrapartida, ela precisa estar preparada num ambiente também que possa acolher essa criança em toda demanda emocional que ela tiver. O que é um pouco mais complicado. Mas, Nana, a escola, sim, infelizmente ela precisa com que todos os seus membros ali, o seu corpo educativo esteja pronto para acolher essa criança. A criança, ela pode chegar tanto num nível de ansiedade, de estresse, tão alto, que vá prejudicar o meio. Não é? Então, se eu tenho dentro da escola um pessoal capacitado para acolher essa criança, para promover dinâmicas e vivências ali entre os meios, para escutar de forma ativa o que aconteceu nesse período, como foi lá na sua casa. Principalmente, Fer, para perceber. E aí que entra o papel do professor, do zelador, dessa equipe. Porque, muitas vezes, a criança só vai dar um retorno de como foi todo esse tempo quando volta para a escola. Olha só. Que é quando o comportamento dela, dentro de um meio social, vai mostrar como ela está preparada ou não para voltar. E aí que nós precisamos que os pais tenham uma maior paciência e organização nas suas coisas, para estar disposto a perceber o que está acontecendo, compreender essa criança, esse adolescente e buscar ajuda, se for necessário. O rendimento escolar, geralmente, está ligado a condições emocionais da criança ou do adolescente, Nana? Total, Fer. Uma criança que está num momento nervosa ou triste ou passando por alguma dificuldade ali dentro de casa, e nós, o que não faltou nesse ano, foram dificuldades e desafios em cada lar. Assim como nós falamos aqui, teve luto, dificuldades financeiras, pais perdendo emprego, situações ali que tiraram o eixo de muitas famílias. E também teve aquele lado, como eu me acostumei ao ambiente familiar, para as crianças menores, fica ainda mais tenso. Porque fazer esse distanciamento agora de casa para o ambiente escolar, vai dar mais trabalho. Então vai precisar muito dessa união para que juntar os esforços aí, colaborem, tanto na escola quanto em casa. E o que as escolas podem fazer aí nessa união, nesse momento de união entre os pais e escola? Eu vejo que muitas escolas já estão se preparando para isso, já estão tendo uma conversa, mesmo que virtual, com esses pais, para explicar o funcionamento, para preparar uma recepção calorosa para esses alunos, que eu acho que isso é super importante. Mais que o aprendizado, é essa escola estar recebendo essa família de maneira mais afetiva. Não tanto ir já para essa linha do aprender, mas ir para a linha do acolher, de saber o que aconteceu, de trazer de uma maneira mais humanizada tudo aquilo. Porque quando a gente está em um ambiente que nós nos sentimos mais acolhidos, mais tranquilos, a tendência é inclusive ver a cooperação. Porque a gente precisa com que essas crianças utilizem a máscara de forma correta, faça a higiene das mãozinhas, utilize o álcool gel, mantenha o distanciamento. E aí muitas pessoas falam, mas como que criança faz isso? Gente, criança é perfeita, ela sente, se você for afetivo, ela sente que ela precisa cooperar para o bem de todos. E isso aqui é importante. Lógico, a gente tem que estar preparado para tudo, mas vamos confiar também na autonomia dos nossos filhos, vamos confiar nas escolas. Os professores estão passando pelo mesmo, eles estarão ali na linha de frente dessas escolas. Então, é um momento em que a gente precisa diminuir as nossas críticas e aumentar aí a nossa compreensão, a nossa esperança, a nossa confiança de que tudo vai dar certo. E vai, e vai dar certo. Não é, Fê? Não é, tem que ter pensamento positivo. Independente da escolha, se vai ficar no híbrido, se vai... Eu acredito que a gente precisa, nesse momento, é se unir. E quanto mais a gente vai criticando, vai julgando, a gente está colocando os nossos filhos, o nosso exemplo. Então, que a gente seja um exemplo aí de união, dessa união que faz a força e traz a esperança, para que a gente possa ter um 2021 bem melhor. Oh, com certeza. Obrigada, Naninha. Eu que agradeço. Sempre um prazer te receber. Eu que agradeço. Eu que agradeço.